Fala aí galera ligado no canal Profissão Repórter, prazer meu nome é Lucas e antes de começar o vídeo pessoal vou pedir para você que não é inscrito aqui no canal, que se inscreva aqui no canal, ativa o sininho para receber a notificação de novos vídeos que eu vou postar aí posteriormente e deixe seu like aí no vídeo para fortalecer o crescimento e o desenvolvimento do meu trabalho. Lembrando que todos os dias às três e meia da tarde tem vídeo novo aqui no canal, então não fica de fora, ativa o sininho, deixa o seu like, se inscreve aí no canal, tá ok? Na descrição do vídeo eu vou deixar algumas recomendações como o canal do Rian Gameplay e do Motoboy Online, vai lá dar uma conferida, tem bastante coisa interessante lá, tá bom? E hoje pessoal vou falar aqui um pouco sobre o aplicativo da Rappi, tá? Pessoal, como realizar um depósito, tá? Então eu tô aqui dentro do aplicativo, onde tem algumas informações, então a Rappi da seguinte forma, a Rappi desenvolveu um novo método para depósito de pedidos em dinheiro, por exemplo, você recebeu um pedido em dinheiro, tá? Então você pode pegar esse dinheiro que você recebeu e depositar na lotérica, tá? Você poderá parcelar o valor. Caso esteja bloqueado por ter excedido o limite de dívidas, poderá voltar a pegar pedidos caso tenha pago até 50% do valor, tá? Então como que você pode fazer pra realizar o depósito, pessoal? Aqui diz aqui, ó, vai em perfil, encontre e clique pagar minha dívida, selecione lotéricas, informe o valor total da sua dívida ou o valor da parcela e será gerado um código de barras e você poderá pagar em qualquer lotérica, qualquer casa lotérica, informando o código SAFETPAY, que é o 391 1745. Aguarde o comprovante de depósito e caso tenha alguma dúvida, acesse o blog aqui nesse link, tá? Eu vou acessar aqui, tá? E aqui fala um pouco sobre a dívida, como realizar o depósito, tá? Aqui, ó, a Rappi continua inovando e ouvindo suas sugestões. Dessa vez, a mudança é na forma de pagamento de suas dívidas. Oferecemos dois métodos de pagamento de dívidas. Primeiro método de pagamento, aqui tem um vídeo. Segundo método de pagamento, o que devo fazer? A tecnologia é mais eficiente e permitindo que você pague suas dívidas por pedidos em dinheiro diretamente pelo aplicativo, porém ainda vai precisar do código SAFETPAY, tá? Lembrando que caso prefira o método antigo, ainda será válido, tá? Aí diz aqui, ó, primeiro abra seu aplicativo, tá? Aqui o aplicativo aberto. Segundo, entre em perfil, tá? Aqui no perfil. Terceiro, encontre e clique a opção pagar a minha dívida, tá? Aqui a opção pagar minha dívida. Selecione lotéricas, tá? Cinco, informe o valor total da sua dívida ou o valor da parcela. Agora você pode também parcelar sua dívida, porém, caso esteja bloqueado por ter atingido o limite de dívidas, só poderá voltar a pegar perdido normalmente ao pagar o valor total de sua dívida, tá? Então aí você vai ter que pagar o valor total da dívida, tá? É, prontinho. Após gerar esse código de barras, dirija-se até uma casa lotérica mais próxima e informe o número do SAFETPAY, que é o 391 1745 e o número gerado pelo código de barras e aguarde o comprovante de depósito, tá? Essa numeração do código de barras, tá ok? Pessoal, se tiver alguma dúvida, crítica, sugestão, elogio, deixa aí nos comentários que eu vou responder o mais rápido possível, tá bom? É, quero aproveitar aqui pra informar que dia 27 e dia 27 e 28 eu vou lançar o vídeo com o produto que vai ser sorteado aqui no canal, então não fica de fora, tá bom? O ganhador vai receber o produto gratuitamente em casa, tá? Então não fica de fora e esse sorteio vai ser feito, vai ser só para os inscritos do canal, tá bom, pessoal? Então é isso aí, pessoal, um forte abraço a todos, fiquem com Deus, fui!